Fala pessoal, tudo bem com vocês? Imagina você sair de ré todo esse tanto aqui e lá atrás o carro tem que passar naquele portãozinho Você vai aprender agora a sair de ré, igual o Adriano tá fazendo aqui, ó Até lá atrás O que a gente tem que fazer primeiro, ó Primeiro você tem que ver a rua nos dois retrovisores Para um pouquinho, Adri, ó Nesse aqui, tá vendo? Aqui o portão e aqui a carroceria do carro E naquele retrovisor lá A mesma coisa O que você tem Desculpa O que você tem que fazer É ir equilibrando o seu carro A grande pergunta, né, Adri É para onde eu viro o volante Para onde o carro vai Acho que era só dúvida também, né? Isso Você tem que virar o volante Para onde que você quer Que vai a sua traseira Aqui, ó Faz um pouquinho Vira o volante Meia voltinha para a direita, Adri Aí Deixa ele vir Olha como ele vai fechar aqui, ó Mais Aí, tá bom Olha como ele vai fechando aqui, ó Agora vira o volante para a esquerda Mais Aí Meia voltinha só Para ele abrir aqui, aí Vai abrindo, ó Mais Aí, tá bom E aí põe o volante no meio Lembrando o seguinte Quando você colocar Equilibrar o carro Entre as No caso aqui Os dois portões Você tem que colocar o volante no meio Então mais ou menos é assim Vira para a esquerda Aí Aí você vai andando Andando Alinhou Põe no meio o volante de novo Porque senão o carro vai todo torto Fica todo torto Então Vira para a direita A traseira vem para a direita Vira para a esquerda A traseira vem para a esquerda Vamos ver se uma hora eu vou de fora lá E aí ele vai mostrar mais ou menos como que vai ser aqui, ó E aí quando for chegando O retrovisor perto do obstáculo Aí mais um pouquinho Você para e confere, ó Ali passou Pode ir Aí E aqui também vai passar Tá bom? Então quando a traseira Quando você enxerga a rua A traseira passa Pode vir lá de novo Quando você enxerga a rua A traseira passa Só que quando você vai chegando Perto dos retrovisores Você tem que parar E conferir de novo A Adriana que eu ensinei Acho que umas três vezes Porque ela já está fazendo sozinha já Né? É Então eu vou mostrar de fora lá Para ver como que é o comportamento do carro Quando você vira o volante Aqui é o seguinte, ó Deixa eu ver se está suja aqui pra mim Aqui É o portão dela Tá vendo? É apertadinho E ela tem que vir lá de cima Aí focou No retrovisor dela Ela vai Ela vai ver a rua Nos dois retrovisores Igual vocês viram aí Olha lá Tá vendo, ó Lá pelo retrovisor Ela está vendo a rua Olha o que eu estou fazendo rápido Falar que se essas minhas alunas Me surpreende, viu Aqui, top, pessoal Aí, Dri, beleza Aí, já era Aqui, o resto vai sair Vou fazer mais uma vez, Dri Só pra gente tirar o resto das dúvidas aí E lembrando Tudo que nós fazemos Fazemos repetição Na repetição é o que acontece Os imprevistos É que você Vamos supor que você Aqui eu já testei várias vezes com a Adriana Até eu estou aproveitando o final da aula dela aqui Pra gente testando isso Tá? Eu vou lá dentro do carro Ver se eu consigo filmar de novo Tá vendo que está fechadinho aqui? Porque aqui Você não está vendo a rua bem aqui Tá Tá pequeno O que você vai fazer? Você vai jogar a traseira pro outro lado Então meia voltinha pra esquerda Ah, tá Agora você falou É Vamos começar o negócio Pode jogar meia voltinha Pra esquerda Só que tenta Não virar muito o volante Porque Se você virar muito Você não sabe quanto você virou Quando você faz meia voltinha Você sabe Ó Já abriu, tá vendo? Certo E você vai vendo Tá menor aqui Meia voltinha pra esquerda Tá maior Daquele lado de lá Você vai virar um pouquinho pra cá Você vai equilibrando a sua saída O volante você vira Pra onde você quer que vai A traseira Beleza? Tá fechando aqui um pouquinho Deixa eu só mostrar uma coisa ali Tá vendo? Esse tanto que tá aqui Vamos ver lá agora E lá Tá mais ou menos a mesma coisa Certo Vira o Vamos entortar o carro aqui Fazer uma coisa Vira o volante pra cá Penha longo, maldito Penha longo, maldito Vira o volante pra esse lado meu Vira mais Vira mais Isso Vai saindo Ó pra você ver Ela virou pra esse lado direito Ó Ó como a traseira vem pro mesmo lado Pode ir Mais Mais Ó como vai fechar Ó, tá vendo? Aqui você não passa Você não tá vendo a rua Não Então você tem que fazer o que? Jogar a traseira para a esquerda Isso E indo de ré Até os dois lados alinhar Ficar parecido Aí parou Beleza? Os dois lados tá certinho Colocou o volante no meio E vai reto E vai repetindo esse procedimento Até você sair Da coluna Do portão Seja o que for Beleza? Aí ó Retrovisor chegou perto Para de novo pra conferir Ali passou? Aqui também Passou? Ok Belezinho Ó lá Ela percebeu Já virou o volante pra esquerda Alinhou ela por no meio É top pessoal É só o ponto de vista Aí ó Você viu? Ela vai acertando Alinhando Acertando Alinhando Fecha o retrovisor Adri Caso fique perto Ó lá Fecha o retrovisor Um pouquinho Resolvido Aí ó Que legal Ó Muito top Muito top E isso pessoal É repetição Certo? Repetição Não é Não é às vezes Uma, duas É Três vezes Vamos sair Adri? Eu já fecho o portão pra você Repetição Trabalhar repetição Faz com que As situações Aconteçam A gente vai consertando Felipe Mas e se ele ficar pra cá? E se ele ficar pra lá? Agora ela vem até o final Boa dela sem saída Colocou um sensorzinho de ré Que eu indiquei pra ela Tá bom também Colocou um sensorzinho de ré Que eu indiquei pra ela Que ajuda bastante Na hora de manobrar Olha todo o volante pra direita Ó Todo o volante pra cima E sai Belezinha? Tá chovendo aqui Fechou o portão Pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Da garagem da Adriana O pessoal pediu bastante Nos comentários aí embaixo Tá bom? Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho da notificação Se você ainda não ativou Confira seu sininho Pra você não perder nenhum vídeo E me siga também no Instagram Que vai estar passando aqui embaixo E também vai estar no link Da descrição Tá bom? Então pessoal Um grande abraço a todos Bom treino E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.